A Pós-Graduação em Gestão de Educação à Distância e o Grupo de Pesquisa em Educação à Distância do IFRO Campus Porto Velho Zona Norte apresentam o programa Zona de Conexão. Entrevistas com professores, pesquisadores em IAD, trazendo seus mais recentes estudos. Nas terças-feiras, às 19h, com transmissão ao vivo no canal do YouTube. IFRO Campus Porto Velho Zona Norte IAD. Assista e participe fazendo perguntas no chat. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos ao programa Zona de Conexão. Uma ação da Pós-Graduação em Gestão e Educação à Distância, do Grupo de Pesquisa em Educação à Distância, do Departamento de Pesquisa e do Departamento de Extensão da onde? Do IFRO Campus Porto Velho Zona Norte. Eu sou a professora Anabella e juntinhos estamos aqui divulgando Ciência na Amazônia. E comigo está, lógico, essa parceria, inclusive combinando de tons de azul, o professor Samuel. Saudações, pessoa! Saudações, pessoa! Olá, pessoal! É muito bom ter vocês aqui no nosso sexto episódio da nossa segunda temporada do programa Zona de Conexão. Já quero aproveitar e pedir para você registrar a sua presença aqui, a sua participação com a gente, que o link está disponível aqui na descrição do vídeo. Também para enviar perguntas, sugestões. Você pode usar tanto o chat quanto o formulário de participação. E é muito importante a tua participação aqui, a tua interação. E agradecemos por toda essa parceria que vocês já estão tendo com a gente durante essas duas temporadas do programa Zona de Conexão. E aí, vamos conhecer quem está com a gente no programa de hoje. Hoje o programa está totalmente diferente. É um programa inédito e é um programa diversificado, porque nós temos três participações especiais, além da minha participação e do professor Samuel. A gente tem a participação da professora Simone Souza Lima, das acadêmicas, a Keila e a Aline Costa. Então, a gente vai conhecer a professora Simone. A professora Simone, ela é graduada em Letras pela Faculdade de Educação de Porto Velho, especialista em gestão de educação à distância. Sim, ela foi aluna, ela foi acadêmica da pós-graduação. E ela tem experiência na gestão de educação profissional, presencial e EAD, gestão de projetos, tecnologia e inovação, programa de estágio, supervisão e mediação pedagógica, coordenação de curso, e muito mais coisa que está lá no link do Lattes, que está na descrição do nosso episódio. Você pode acompanhar e quiser saber o que mais que ela anda aprontando por aqui. Aí a gente tem a participação da Keila. A Keila é nossa acadêmica, acabou de encerrar uma turma. E a Aline Costa, que também é nossa acadêmica. Vamos conhecer um pouquinho aqui a Aline. A Aline, ela é mestre em multimídia e educação pela Universidade do Porto, em Portugal, que a pessoa é chique, bem. É licenciatura em pedagogia pela Universidade Estadual de Minas Gerais. É a mobilidade do mestrado com bolsa Erasmus, na Universidade de Maribor, na Eslovênia. E é doutoranda pela Universidade do Porto, em Portugal. Vocês viram que o negócio está muito chique aqui, né? O negócio está muito lindo. A gente já vai passar algumas também publicações dessas meninas maravilhosas, superpoderosas. Porque são três e são superpoderosas. Para que vocês possam conhecer, para a gente entrar aí na temática de hoje. Tá bom? Então vamos ver as últimas publicações dessas pessoas. A gente tem aí atribuições do professor mediador em Rondônia. Que é a publicação da professora Simone. Foi apresentada no 28º CAED. E é a temática principal do nosso encontro hoje, nosso episódio. A gente tem também uma publicação da Simone, que é sobre, enquanto organizadora, era uma vez Narrativas Docentes Brasil-Bolívia. Ela foi organizadora junto com a professora Ariadne, a professora Sara. E é um compêndio de publicações dos acadêmicos da pós-graduação. E a Aline tem aí um artigo sobre a imersão baseada na narrativa e percepções dos alunos em um curso online de programa de software. Ai, que tudo, gente! É muita coisa, né? É muita gente chique. Na verdade, gente e coisa é outro chique. Então, para conversar com a gente sobre atribuições do professor mediador e como a mediação faz a diferença no curso de educação à distância e como os acadêmicos, incluindo as três pessoas que estão aqui, estão na educação à distância. E a educação à distância muda as realidades. Ai, viu? A logo do nosso programa. Ai, foi muito lindo. Está aqui Samuel e Simone. Oi, Simone. Muito obrigado pela participação. E, Simone, para a gente conhecer um pouquinho melhor a Simone enquanto pesquisadora, enquanto professora, queria que você contasse um pouquinho desse percurso metodológico. O percurso que você percorreu, ainda não metodológico da pesquisa, mas percurso que você percorreu até chegar nessa pesquisa. A professora falou que nós tivemos a honra de você ser nossa estudante da pós-graduação em gestão de educação à distância e hoje você atua como professora mediadora. Isso. Ana e Samuel, primeiramente quero agradecer o convite, dizer que eu estou muito honrada, muito feliz e muito nervosa de estar aqui diante dos meus mestres, de pessoas que me ensinaram tanto e que hoje estão aqui como colegas de trabalho também. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui no ano de 2010, foi quando eu comecei a minha jornada na educação à distância. Eu fui convidada, na época, pelo diretor, eu trabalhava numa instituição de ensino e eu fui convidada por esse diretor para implantar o ensino à distância, a educação à distância nessa instituição. E aí, ele me deu a oportunidade de visitar outras instituições onde já tinha um know-how grande em educação à distância e com isso eu trouxe todas essas informações para essa instituição, elaboramos um projeto, fizemos esse projeto e apresentamos, só que naquela época a direção não comprou, ou eu não vendi direito esse projeto, mas a educação à distância a gente sabe que é assim, a pessoa precisa comprar, precisa querer, precisa entender e naquela época não deu certo. A instituição não colocou para frente a educação à distância e nisso causou em mim um certo... Eu fiquei meio que travada com a EAD, falei que dali eu não queria mais trabalhar com a educação à distância. Saindo dessa instituição, eu fui convidada para participar de um processo seletivo aqui no Instituto Federal, participei desse processo seletivo e comecei a trabalhar na mediação à distância. Com a mediação à distância, voltou o meu contato com a EAD, né? E nisso foi o mesmo ano, isso foi em 2017 para 2018, foi quando começou a primeira turma de gestão de educação à distância e eu falei, vou entrar, preciso melhorar os meus conhecimentos em educação à distância e vou entrar nessa pós. Então, eu entrei na pós-graduação na primeira turma, tenho muito orgulho de ser da primeira turma, desbravando caminhos, e hoje, na verdade, em 2018, isso foi em 2018 que eu entrei na gestão de educação à distância, em 2018 mesmo eu comecei a trabalhar como professora mediadora no Instituto Federal e de lá estou até hoje. Que maravilha, né? Que boa essa experiência. Inclusive, Samuel, esse artigo que a Simone publicou agora, ele é justamente o resultado do trabalho de conclusão de curso dela junto com as meninas, né? Eu chamo de meninas com as demais acadêmicas, que é a Célia, a Ana, a Eleonora, que foram acadêmicas do curso de pós-graduação. E por falar em acadêmicas, vou chamar aí para as câmeras as nossas duas acadêmicas, a Aline e a Keila, que estão participando aqui conosco de modo EAD, porque esse é a gente que está falando de educação à distância. E eu fico, assim, muito honrada de ter vocês como acadêmicas e como profissionais aqui, falando da pesquisa de vocês, porque é o intuito da nossa, né? É o intuito do Instituto Federal e da Educação fazer essa transformação de vida. Então, vou falar, oi, Keila, oi, Aline. Vamos aí falar. Então, a mesma pergunta que o Samuel fez, vou passar para vocês, né? Primeiro a Aline, depois a Keila. Como que foi o histórico de vocês para chegar na educação à distância? Como foi a jornada para vocês estarem aí envolvidas e apaixonadas pela educação à distância? Olá, meu nome é Aline. A minha jornada foi muito interessante, porque eu sempre me interessei a respeito da educação e as tecnologias. Eu iniciei com um projeto da rádio na Universidade Estadual de Minas Gerais. Então, criávamos rádios e podcasts. Isso me instigou muito a pesquisar a respeito da educação fora da sala de aula, em outros meios, através das ondas de rádio, utilizando outros aparatos tecnológicos. Então, procurei essa pós, que me acrescentou muito. A pós na IFRO, sou da turma de 2022, gestão EAD. Professor Anabella e professor Samuel lecionaram para mim durante esse percurso. Com isso, eu desenvolvi outras pesquisas. Na época da pandemia, pesquisei a respeito do ensino remoto e emergencial na Universidade do Porto, as perspectivas de professores e discentes sobre isso. E atualmente, estou pesquisando a respeito da inteligência artificial no ensino superior. Obrigada. Ai, que tudo. E você, Keila? Olá. Também gostaria de agradecer pelo convite, de poder falar um pouco da minha experiência. Eu também sou uma apaixonada pela educação à distância. De 2014 para cá, eu venho fazendo alguns cursos à distância. Eu gosto muito. Inclusive, o meu curso de inglês, eu faço um curso à distância também. Hoje, eu estou no nível de conversação intermediário. Então, eu gosto muito mesmo da educação à distância. E essa experiência que eu tive com o IFRO, de fazer o curso de gestão e educação à distância, foi muito bom. E eu gostaria até de compartilhar uma experiência que eu tive, que eu comecei a fazer o curso, e aí, de repente, eu comecei a me envolver com outros projetos e fui deixando esse curso de lado. E aí, a professora Simone entrou em contato, me chamando para voltar para o curso e tudo, e eu achei que fosse aquela mensagem automática, eu não sabia que tinha esse acompanhamento. E aí, eu não respondi, eu só recebi a mensagem, e aí, depois, ela insistiu em falar comigo. E aí, ela mandou um áudio, aí nós começamos a conversar por áudio, e eu achei isso muito interessante, porque foi uma maneira de trazer os alunos de volta. E aí, ela me fez as propostas para continuar com as disciplinas e tudo, e eu achei isso muito acolhedor. E hoje, eu trabalho em uma instituição de educação à distância, e eu percebo essa necessidade dessa comunicação com o aluno. Então, não é porque é um curso à distância que a gente tem que ficar com aquela comunicação fria, só por mensagem, mensagens automáticas. Então, eu achei que essa experiência foi muito boa, e eu estou compartilhando, porque eu acho que muitas outras pessoas também devem ter um sentimento semelhante ao meu. Gente, eu estou emocionada, de verdade. Porque, assim, estivemos em um congresso internacional, Samuel e eu encontramos a Keila, e ela nos relatou essa experiência, e a gente ficou emocionada de saber que a gente tem profissionais aqui no Instituto, como você, Simone, que faz essa mudança na realidade, que é um profissional de excelência, mas é muito mais de excelência, é um profissional que acredita. E a Simone não sabia, gente, que tinha acontecido isso, então, que ela tinha transformado a realidade da Keila. Samuel, eu não vou falar nada, porque eu estou emocionada. Vai lá, continua. Simone, conta um pouquinho da tua experiência. A Keila já nos trouxe, deixou esse relato aí, a diferença que você faz, e a perspectiva da Simone, enquanto professora mediadora, à distância. Conta um pouquinho sobre essa perspectiva, as formas que você utiliza, as estratégias que você utiliza. Então, eu vou voltar, falando um pouquinho, inclusive, já do trabalho, do nosso trabalho, que foi desenvolvido em cima dessa temática, atribuições do professor mediador. E, na época, enquanto pré-requisito, para a conclusão do curso, nós precisávamos desenvolver um projeto, e nós nos juntamos, éramos cinco, cinco eu, Ana, Célia, Eleonora, éramos quatro. Estou ruim de matemática. E nós já trabalhávamos como professoras mediadoras, na época, no IFRO. E a gente sentia uma dificuldade. Algumas na gestão, trabalhava na gestão, a Ana, por exemplo, trabalhava na gestão, eu como professora mediadora, Eleonora também, e a gente conversava muito, trocava muitas figurinhas com relação à questão das atividades que o professor mediador, ele desenvolvia. A Ana, na época, era quem cobrava os relatórios, então, assim, ela via, todo mês a gente faz um relatório de todas as atividades que a gente desenvolve nesse processo de mediação. E a Ana falava que eram atividades muito mecânicas, né? Era apenas informar o aluno que o prazo estava acabando, era a disciplina inicia no dia X, termina no dia X. E a gente pensou que poderíamos fazer algo diferente nesse trabalho, porque eu já fazia isso na minha atuação como professora mediadora, eu sempre gostei muito de pessoas, sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, então, eu me importo, né? Eu me importo com o meu aluno. Então, muitas vezes, a gente assume um papel ali não só de professora mediadora, mas também de psicóloga, de médica, às vezes, entendeu? A gente tem esse trabalho de ouvir, de entender o que está acontecendo com esse nosso aluno por detrás dessa mensagem, porque o que nos afasta é somente uma mensagem. A gente fala que a educação é a distância, mas a gente está ali, a distância de uma mensagem apenas, né? Seja ela escrita ou uma mensagem de áudio, mas eu sempre me preocupei muito com essa questão da humanização do atendimento, de saber que cada aluno, ele tem a sua necessidade, ele tem uma forma de aprender diferente, ele precisa de algo mais, ele precisa de ser auxiliado, ele precisa ser escutado, muitas vezes apenas isso. Então, eu sempre me preocupei muito com isso, com a humanização, com escutar, com passar as informações, mas também saber o que que a pessoa do outro lado está passando, está sentindo e está precisando. inclusive, Simone, no artigo de vocês, que foi o trabalho, que foi árduo, inclusive, vocês desenvolveram a pesquisa teórica, baseado naquele tripé do atenção, cooperação, emoção e empatia, né? Então, inclusive, os autores estão aqui na descrição, você pode, inclusive, participar, fazer pergunta agora pelo chat, tá bom? E aí, vocês criaram um tripé, que é o atendimento pedagógico, a competência, aliás, pedagógica, administrativa e comunicacional. Então, assim, para além de você utilizar a plataforma, utilizar os recursos da tecnologia, conhecer a didática, a comunicação, que foi o eixo aqui que transformou realidades, vocês levantaram isso como um elemento importante na atuação do mediador. Sim, Ana, foi uma questão que nós, foi de vontade das quatro, né? Que esse fosse um ponto bem abordado nessa pesquisa, porque todas nós víamos, essa parte da comunicação como algo essencial no processo de mediação, né? Então, assim, escutar o aluno, não só escutar, mas também passar as informações de forma correta, então, sempre foi algo que a gente se preocupou muito. E a Keila, né? Foi uma que foi escutada aí pela Simone, foi ouvida. Keila, como é que foi esse resgate e como você, depois de você ter voltado para o curso da pós-graduação, voltado por essa intervenção da Simone, quais foram os resultados aí na sua vida posteriormente? Conta pra gente. Olha, foi um resultado, assim, excelente. Eu posso dizer, assim, que mudou tudo. porque eu tinha, né, assim, abandonado o curso, né, tinha evadido, eu já tinha ali, acho que uns dois meses que eu não acessava a plataforma. Então, assim, quando eu tive essa, esse contato da Simone, tudo mudou, porque aí eu já voltei para o curso com outra mentalidade, com outra roupagem, né? E aí eu já voltei, já me dedicando aos estudos e tudo, já comecei a priorizar. Então, assim, o que eu pude perceber é que os cursos que eu fazia antes à distância eram cursos livres, tanto faz se eu fizesse ou não, ninguém entrava em contato comigo. E esse curso de inglês que eu faço atualmente, eu, realmente, eu me dedico a ele porque é um objetivo meu, né? E, então, assim, depois disso, eu me candidatei a uma vaga para trabalhar numa instituição de educação à distância, eu estou aqui trabalhando atualmente, então, assim, eu vejo que o aluno da educação à distância, ele precisa ter essa essa autodisciplina de se organizar, de priorizar os estudos, né? Aquele momento é de assistir aquela webaula, tem aquele momento dedicado para os estudos, ele tem que ser um aluno que tem que fazer suas pesquisas, tentar descobrir um pouco sozinho, e eu vejo que isso é uma, é uma, é uma nova atividade que vai ter que ser desenvolvida pelos alunos, né? por esses novos alunos da EAD, e esse trabalho que a Simone faz de entrar em contato, de dar suporte, ele dá muito esse respaldo, porque foi isso que eu senti com ela, e às vezes eu mandava mensagem lá no chat mesmo, lá do site, né? Da plataforma do IFRO, ela respondia lá, às vezes eu estava com um pouquinho mais de pressa, assim, de querendo resolver algo mais rápido, um pouquinho, eu ia para o grupo, falava com ela lá no WhatsApp, ela respondia lá também, por algumas vezes eu não sabia, porque eu moro aqui em Goiânia, no estado de Goiás, e a nossa diferença de horário, eu não tinha me atentado para isso, por algumas vezes eu a chamei para conversar fora do horário de trabalho dela, e mesmo assim, ela estava disposta a responder e tudo, e aí por fim eu até perguntei, qual que é o seu horário de trabalho, que eu vou conversar com você só nesse horário. Então, assim, a Simone, ela foi muito prestativa, essa questão da empatia, ela veste essa camisa de verdade, todas as vezes que eu precisei de falar, ela estava ali disposta, disponível, dando as respostas, quando ela não tinha resposta, ela, não, eu vou verificar e vou te falar, e assim, era feito. Então, assim, foi transformador realmente essa questão de se importar com o aluno, de ligar, de procurar, realmente faz uma total diferença, porque eu sinto, assim, que mudou completamente para mim, enquanto profissional, porque eu consegui concluir essa pós-graduação com excelência, e, assim, enquanto pessoa também, porque eu fiquei, assim, encantada com essa questão dessa empatia, da questão da humanidade, que é importante, é isso. Que legal, né? Que bom a gente ver que ações que a gente pensa, assim, às vezes, que acontece só no ensino que está ali presencialmente, mas gosto muito da expressão que o Romero Torre utiliza, né? Educação sem distância. E, realmente, a gente vê isso na prática, aí, nessa prática. Aline, eu gostaria de saber um pouquinho, você comentou aí que estava em mobilidade acadêmica, cursando mestrado, fazendo a pós-graduação, hoje está fazendo o curso de doutoramento. Compartilha um pouquinho para a gente essa vivência de estar cursando mestrado, com a pesquisa, e ingressar na pós-graduação, cursar concomitantemente dois cursos, como que tem sido, como que foi essa experiência, e agora, e depois, você não parou por aí, né? Foi aumentando aí o nível, indo para o doutorado. Uma pergunta muito interessante, a se refletir, principalmente, se voltarmos um pouco atrás, e pensarmos na época do COVID, que estávamos todos, obrigatoriamente, tinham que ficar em casa, e fazendo dois cursos concomitantes. cursos. Então, a importância do mediador, para mim, foi um marco, porque sempre mandavam mensagem, lembrando a respeito das atividades, puxando para poder fazer, ainda mais quando você está fazendo dois cursos ao mesmo tempo, tem uma certa importância ter alguém ali dando esse suporte. em relação ao mestrado, houve um mestrado aqui presencial, então, houve essa mudança, passou tudo para online, algumas aulas eram gravadas, outras eram ao vivo, eu notei que, como aluna, alguns professores aqui, que são mais velhos, tinham uma certa dificuldade de mexer em aparatos tecnológicos, os alunos, eles ficavam muito fatigados, cansados, por vezes, porque era uma aula atrás da outra, e a partir disso, eu fui pensando no que eu devo escrever a minha dissertação de mestrado, observando essas questões dos alunos, essa fatiga que eles haviam comentado, e a fundo, eu fui pesquisando, mas a respeito, encontrei alguns resultados muito interessantes que depois posso compartilhar com vocês, que vai além desses aspectos que a gente pensa que é da questão de só ficar em casa e da fatiga, também houve uma certa interação que eles foram criando, os próprios alunos, iniciativa deles, que eu observei aqui, e também dos professores, então, foi algo, assim, muito enriquecedor, essa fase, esse período, e acrescentou muito também para mim essa experiência na pós-daifro, ainda mais de ver a respeito do material didático, aquela disciplina do texto didático, e da formatação em si de um curso online, entre outros aspectos. Ah, e Aline, não deixa para depois, não, já conta tudo, quais são as percepções aí que você, é, né, que você pode revelar para a gente na sua dissertação de mestrado sobre a educação à distância, que foi o tema, né, multimídia, o seu mestrado foi multimídia, conta aí as percepções. Ah, então eu vou contar tudo agora, estão preparados? Bom, o que eu observei, primeiro, temos que pontuar aqui que o mestrado na, em Portugal, é um pouco diferente do Brasil, então foi um choque para mim essa primeira experiência. Os alunos aqui, só para trazer um contexto, uma contextualização, eles entram na faculdade muito jovens, na sua maioria. Há alguns alunos internacionais, pessoas do Brasil, de outros países, da Angola, esses normalmente são mais velhos, né, em questões, assim, de etárias, de idade, porém, o restante dos alunos que estão no mestrado, eles têm 22 anos, 23, porque o mestrado aqui é como se fosse uma continuação da licenciatura ou do bacharelado, então esse foi um ponto. A questão da maturidade foi algo que foi pontuado muito entre os professores e alunos durante a pesquisa e as entrevistas. Foi feito um grupo focal com esses estudantes do mestrado de ciências de educação e eles pontuaram, além da questão da maturidade, da questão da idade, que algumas disciplinas, como a disciplina de estágio, que é uma disciplina obrigatória que eles têm que fazer, por ser algo prático, não puderam fazer essa disciplina durante o período da pandemia e os docentes deram algumas atividades para poder preencher aquele tempo, porém, eles sentiram, de acordo com esse grupo entrevistado, alguma perda na aprendizagem, justo por não poder fazer aquela prática que é suposto dessa disciplina em específico do estágio. Também foi observado outras questões, por exemplo, a respeito das provas, as provas online. Muitos falavam que as provas tinham um certo tempo para ser feita e eles preferiam mais por atividades práticas em grupo, do mesmo jeito, online, mas em grupo, gerando uma maior interação. Então, a questão dos exames foi algo muito pontuado. Uma outra questão é que eu achei interessante, eles comentaram muito a respeito da oportunidade de rever as aulas, de ter essa possibilidade de estudar no seu próprio tempo, por alguns trabalharem, eles estão em casa, à noite, e aí podem rever aquilo que foi gravado ou estão no carro, essa questão do multitasking e estão escutando a atividade. Então, foi uma das coisas que pontuaram, que eu posso trazer aqui. É isso. só um pouquinho de spoiler, então, se você ficou curioso, acessa o material que está aqui na descrição, acessa o link do Lattes, dos nossos entrevistados aqui, das nossas entrevistadas, estão todos na descrição do episódio, e, Samuel, infelizmente, é só para a gente deixar curioso. Estava pensando aqui, Zona de Conexão, conectando pesquisas aqui, surgindo do IFRO, passando lá por Goiânia, chegando em Portugal, e isso é muito legal, enche o nosso coração de alegria, o coração de saber, estamos fazendo, caminhando aí, fazendo a diferença, e como a gente utiliza o slogan aqui no Instituto Federal de Rondônia, Educação à Distância mudando realidades. E Zona de Conexão, conectando aí e difundindo a pesquisa, isso é muito bom. Por a gente, a gente ficava conversando bastante tempo, mas já vou me despedir aqui, já para deixar um tempinho aí para a Simone, para as meninas falarem um pouquinho, mas muito obrigado, e que episódio muito bacana, e eu acho que muita gente aí já despertou várias possíveis pesquisas, ouvindo a Aline falar algumas nomenclaturas, por exemplo, no mestrado, falando no exame, conhecer um pouquinho aí, que a gente sabe que tem algumas nomenclaturas que são utilizadas nos países europeus, que a gente não utiliza aqui, mas é justamente para deixar esse gostinho de quero saber mais, quero conhecer mais, para vocês pesquisarem aí e conhecerem, e obrigado aí pela participação. Keila, suas considerações finais mais provisórias? Olha, eu quero agradecer muito todo o trabalho que foi realizado por vocês, por essa instituição maravilhosa, e a nossa logo aqui é a de transformando vidas, que é o que vocês estão fazendo aí também, muito obrigada a todos. Aline? Gostaria de agradecer a oportunidade, também de conhecer as minhas colegas agora, finalmente, assim, pessoalmente, do mesmo jeito online, e conversar com vocês, trazer aqui um pouquinho a respeito dessas, dessas questões que tem aqui, eu também sempre estive em contato com os grupos de pesquisa aí do Brasil, do IFRO, a gente está muito desenvolvido nessa parte, eu aprendi também muito com vocês, foi muito enriquecedor, muito obrigada. Simone, agradeço estar conectada com vocês aqui hoje, dizer, agradecer também por vocês me ensinarem tanto, me ensinaram enquanto aluna e me ensinam hoje enquanto colega de trabalho, um aprendizado diário, a gente sempre em pró da EAD, sempre correndo aí para poder fazer com que a EAD realmente, né, transforme vidas, como a Keila falou, dizer que eu também fiquei muito emocionada, não sabia, vou me emocionar novamente com o relato da Keila, fiquei também muito feliz com a Aline, né, ver aí que ultrapassou fronteira já após a EAD e agradeço, agradeço, é somente agradecimento que eu tenho a vocês e ao IFRO. Gente, e tem livro aqui da Organizado, que a gente já projetou aí na nossa tela interativa, mas tem aqui também, Era Uma Vez, Narrativas Docentes Brasil-Bolívia, que organizado pela Simone, juntamente com a professora Ariadne, que foi a primeira líder do grupo de pesquisa de educação à distância, uma homenagem especial a você, Ariadne, que começou o grupo e ele só existe aqui hoje fazendo esse programa, né, por causa de você. Você fica aí o convite para a próxima temporada, hein, pessoa? Do que são artigos dos alunos da pós-graduação, inclusive vários alunos da, nossos alunos que são da Bolívia. Então, e eu gostaria de fazer um agradecimento especial aqui aos nossos, a nossa equipe técnica, né, ao Romero, ao DJ, à Tássia, ao Flávio e a todo o departamento de produção de educação à distância que tornou essa temporada, a primeira temporada e quem sabe as próximas temporadas possíveis de divulgar a ciência na Amazônia, divulgar a educação à distância aqui para vocês. Muito obrigada, pessoas, vocês fazem isso possível. Vocês não estão vendo, né, mas eles estão aqui atrás e ficam horas antes da edição, durante e pós a edição. Então, muito obrigada, um agradecimento especial e, claro, até a próxima Bonanças! Até a próxima! A pós-graduação em gestão de educação à distância e o grupo de pesquisa em educação à distância do IFRO, Campus Porto Velho Zona Norte, apresentam o programa Zona de Conexão. Entrevistas com professores, pesquisadores em EAD, trazendo seus mais recentes estudos. Nas terças-feiras, às 19h, com transmissão ao vivo no canal do YouTube IFRO Campus Porto Velho Zona Norte EAD. Assista e participe fazendo perguntas no chat. Educação à distância, mudando realidades. quando o Zona Norte As terças-feiras, escritas em As terças-feiras, as terças-feiras,